Bom dia, turminha do Versário 1, tudo bem com vocês e com as famílias? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara, do Seio Algodão Doce. E hoje, turminha, vim trazer para vocês três musiquinhas muito legais que falam sobre um pirata que estava navegando no mar. Então, hoje, quero que vocês usem a imaginação de vocês. Finjam que você também é um pirata que estava navegando junto com ele durante as músicas, tá bom? Espero que vocês gostem e se divirtam lá em casa. Dancem do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, se prepara. Vamos lá? Ah, olá, amigos! Eu sou um papagaio galego. Este é o Bíblia Caú, o piada que vive procurando tesouros escondidos nos sete mares. Eu sou um pirata em vivo no mar. Um tesouro escondido eu vou encontrar. Eu sou um pirata em vivo no mar. Um tesouro escondido eu vou encontrar. Perna de barro, um bicho de capa-olho. Sou o famoso Capitão Berita-olho. Perna de barro, um bicho de capa-olho. Sou o famoso Capitão Berita-olho. E aí, quem quer ajudar? Eu vou encontrar um tesouro escondido. Sim, eu tenho um mapa dos meus amigos. Eu vou encontrar. Eu vou falar contigo, que não se puderá encontrar mais espiradinhas. Sou um pirata em vivo no mar. Um tesouro escondido eu vou encontrar. Eu sou um pirata em vivo no mar. Vou escondido eu vou encontrar. Dez piratinhas? E aí, quem vai junto comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, quem vai junto comigo? Eu sou um pirata em vivo no mar. O tesou escondido, eu vou encontrar Só vou pegar a ar e rir por o mar O tesou escondido, eu vou encontrar Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Lá fora tem um mundo colorido Onde as cores fazem sentido Verde, verde e amarelo Preto, branco, ó, de azul Viradinhas no mundo encantado Cores e formas para todo lado Lá fora tem um mundo colorido Onde as cores fazem sentido Verde, verde e amarelo Preto, branco, ó, de azul Viradinhas no mundo encantado Cores e formas para todo lado Lá fora tem um mundo colorido Onde as cores fazem sentido Verde, verde e amarelo Preto, branco, ó, de azul Viradinhas no mundo encantado Cores e formas para todo lado Um, dois, três, viradinhas Quatro, cinco, seis, viradinhas Sete, oito, nove, viradinhas Dez, nove, viradinhas Vão navegando pelo mar Para de soltos encontrar Onde as gigantes vão enfrentar E o navio não pode mirar Dez, nove, oito, viradinhas Sete, seis, cinco, viradinhas Quatro, três, dois, viradinhas Um, um, grande, viradinha Vão navegando pelo mar Para de soltos encontrar Onde as gigantes vão enfrentar E o navio não pode mirar Olha a luta! Olha a luta! Olha a luta! Olha a luta! Sete, oito, nove, viradinhas Para de soltos encontrar Onde as gigantes vão enfrentar E o navio não pode mirar E aí, turminha? Gostaram das nossas musiquinhas de hoje? Usaram a imaginação para serem um pirata? Eu usei a minha, hein? Espero que vocês tenham gostado, se divertido e dançado em casa. Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau!